Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos fazer uma revisão, tá? Nessa divisão de tubuna, tá? Pra quem não viu o vídeo no canal, eu fiz essa divisão aí utilizando a rainha, tá pessoal? Eu levei a rainha na divisão e deixei a caixa, né? A matriz, sem rainha, tá? Eu tava com alguns problemas aqui em divisão de tubuna, tá? Não estava puxando rainha, tava com dificuldade, tá? Aí segui na dica aí do nosso amigo Daniel, tá? Eu fiz uma multiplicação com ela, utilizando a rainha. Faz alguns dias que eu não olho, tá? Não sei como é que tá aí o desenvolvimento, tá? Eu sei que já tem postura, que eu olhei dois, três dias e já tinha iniciado, né? Hoje ela está com 20 dias aproximadamente. Agora eu vou alimentar elas, né? E servir uma serinha mista, então eu lembrei de filmar ela pra vocês, tá pessoal? Lembrando, quem quiser adquirir a cera mista, essa aqui é... Só um pedacinho aqui da cera que eu faço, eu utilizo pra dar pras minhas abelhas aqui, tá pessoal? Mas eu tenho lâminas de cera disponível pra venda, tá? É, aquelas laminazinhas, tá? Quem quiser tá adquirindo, lembrando, tá? Minha cera mista, pessoal, as mesmas que eu sirvo pra minhas abelhas são as mesmas que eu vendo, tá? Então pode ficar despreocupado. Nunca tive nenhum problema, sempre os fornecedores são. São os mesmos, tá? E quando eu mudo de fornecedor, normalmente eu testo a cera antes. Então vamos ver como que tá essa colônia aqui por dentro, tá pessoal? Tô com uma faquinha ali, se precisar, né? Pra fazer... Olha aqui. Logo de cara, pessoal, tá? Eu tenho alimentado um pouquinho elas, acho que uma vez só. Olha onde tá a rainha aqui, pessoal. Deixa eu abrir pra vocês verem melhor. Olha aqui onde tá a rainha. Tá? Está bonito o enxame, ó. Tá vendo? Que coisa linda, pessoal. Olha onde está a rainha. Ali está a postura, né? Eu vou acrescentar aqui uma cera mista. Lembrando, pessoal, nunca colocar cera mista no meio, tá? Você vai travar a rainha. Joga aqui na lateral, ó. Colocar uma boa quantidade. Ela não tá tão defensiva, né? Cadê a rainha pra mim não macetar ela aqui? Colocar sempre na lateral pras abelhas processar essa cera, tá? Fazendo aí pote de alimento, invólucro, né? Eu não costumo dar muita cera, tá? Em excesso. Eu vou dando aos poucos pra que elas vai processando, né? Acho que já tá bom. Pronto. Esse aí, ó, pessoal. Coloquei cera, né? Agora eu vou aproveitar e vou alimentar elas, né? 20 dias hoje, pessoal. Opa, derramou um pouquinho de xarope aqui. 20 dias hoje. Olha como é que tá. Já tem um disco bem maior lá embaixo. Outro aqui em cima. Acho que já tem uns 3 discos aí, viu? A caixa medida interna é 20 por 20. Vou encher esse potinho de alimentador, tá? E eu vou olhar daqui uns dois dias, pessoal. Vou vir dar uma olhada porque eu coloquei muito dessa vez, tá? Pra ver se ela tomou todo esse xarope. Mas aí como é que tá, pessoal. Tá show de bola, tá? Não vou mostrar a matriz hoje pra vocês porque a matriz eu tenho certeza que não tem rainha ainda, tá? Normalmente como a caixa ficou sem rainha, né? E como eu não sei se tem princesa dentro ou não não é bom ficar abrindo, tá, pessoal? Mas depois eu mostro pra vocês. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. É bem simplesinho, bem rápido, tá? Observe que ela nem a entradinha fez ainda mas já tem postura, tudo ok, tá? Tá apenas com dois módulos. Eu tinha colocado três, né? Mas eu acabei tirando um. Deixei só dois, tá? E agora eu vou alimentando ela colocando ceramista, né? Pra que ela fique pronta para o inverno, tá, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês aí, né? Como preparar suas abelhas pro inverno que é um problema que muitas pessoas têm, né? Não cuida das suas abelhas agora no outono enquanto dá tempo de você alimentar. Ajuda ela. Quando chega no inverno fica desesperado, né? As abelhas morrendo, tá? Então você tem que analisar isso antes, tá, pessoal? Pra quando chegar no inverno suas abelhas estão todas fortes, tá? E assim você não perca nenhum enxame, né? Não venha morrer nenhuma das suas abelhas. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixe aquele like e compartilhe com seus amigos. Forte abraço pra todos e até o próximo vídeo.